Rapaziada do canal, deixa eu falar pra você, aí cê estava até com saudade, sem maldade, tive que atender outras necessidades, eu já abordo rimando, e aí rapaziada, chega aí, tô improvisando. Júlio, olha a parada, Júlio Pistolada, moleque! Que isso, hein, moleque! Que isso, que satisfação, aspira! Que satisfação, aspira! Fica aqui, ó, tá tudo no Discord comigo, tá ligado? Os caras perdem a linha que eu fico, eu fico zuando, tá ligado? Tamo junto! É, ele tá no bagulho, agora ficou doido, hein? Se solta o verso, nós solta o tiro, peraí? Caralho, agora sim, moleque! Aí, cê solta o verso, eu solto o tiro, ou cê solta o tiro e eu solto o verso, eu passo a cal e no Discord eu converso. Não desconverso, mano, isso não é excesso, papo reto é papo aqui de progresso, sucesso! Tipo a bandeira, mas eu vou te explicar que os caras aqui não tá de bobeira, mano, eu já soltei pra me adiantar. Vamos cair, bootcamp, squad vai te matar, então... Nem tenta! Squad aleatório, bootcamp, nós marcamos e esse é o nosso território, vem que vem! Vacilou, ganhou um velório, bootcamp fazemos de um escritório, cada um tem sua sala, né não? Só que o Júlio é espaçoso, então eu quero um galpão! Tem mais de dois squads e vamo ver quem vai ser o mais da habilidade, o que tem mais skill, vem que a gente representa nessa porra, olha que puta que pariu! E aí, mano, reta o pai nosso! Ô, maluco! Oi! Não, o maluco aqui, mano, quitou! Maluco quitou, mano! Ué, mata não, deixa maluco! Ó, mata sim, mano! Valeu! Que isso, meu parceiro? Tem... Não sei o que eu acho. Boa, caralho! Respeita, porra! Polipizante, mano! Tá maluco, porra! Nildo Kine, porra! Se liga na parada, mal satisfação, eu tô aqui jogando, vou levantar o irmão... Vixe, caralho, porra! Tá maluco mexer com os caras desse, rapá? Tem que pegar esses pelas saco, cara! Tá maluco, só bala na cara, mano! Desviado, não tinha um birico, velho! Eu dropo um aqui, dropo aqui! Oi? Ei, bola Z, Julião, prosseguindo de 98, QBZ Mas eu não tô com mira longa Vamos ver quem que é que estronda de 2X ou de holográfica, bagulho doido Sabe que de qualquer jeito é pipoco O avião tá longe, o airdrop vai cair, mas não vai dar pra eu colar aí Então, eu fico só sonhando, acompanhando, esperando o beat virando Pô, improvisando Peguei o galpão, sabe do que eu tô falando? Caralho? Deixa eu falar pro seu... opa! Tiro o caralho lá de cima! Já foi, pai! Caralho, pode crer! A mira tá cavando! Bota a cara, né meu mano? Que jury tá dando בׄvel Caralho Me fodeu, desgraçado Bagulho, bagulho Pai bola Pai bola, coisa e tal Pai bola, Pai bola, coisa e tal Pai bola, de mara, de mara Pai bola, coisa e tal, de mara Caralho, arrotada Ali, ali, ali Já vi, já vi Bora dar, bora dar Caralho Tem um cara dentro da casa ali, Julio Finalizou Fudeu